Música Alô galera, mais uma incursão do Fuligem no Ar aqui no Rio de Janeiro. Estamos no Cine Joia, aqui no edifício central em Copacabana. Acabou de acontecer um evento lindo aqui, que foi o lançamento do documentário Miguelzinho do Cavaco, o Poeta das Quatro Cordas. Um filme rodado em agosto e lançado agora em janeiro de 2014. Em agosto o Fuligem veio para cá para rodar junto com o Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso da UERJ esse documentário que é a história do Miguelzinho. E nós vamos assistir agora algumas cenas de tudo o que aconteceu ali dentro. Tenham todos um bom filme. Uma gota do ovalho pingou Na corda do meu cavaquinho Nota dó foi o que me acordou Dizendo que não estou sozinho Meu grande amigo do peito Pequeno pedaço de pinho Alívio para tanto mau jeito Parceiro para todo caminho Te olho e te vejo no canto No entanto és o centro de tudo Cavaco que chora meu pranto O instante em que a dor me faz mudo Oh minha mana galhada 40 anos distantes Olha eu aqui chegando para te ver E rever Então Miguelzinho é isso É uma escola De portas abertas Sem fins lucrativos E aí galera Gostaram? A gente também adorou Foi mais um Fuligem no ar Aqui no Rio de Janeiro E aí? Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal Fuligem no ar Fuligem no ar